E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Lost Games X Está aqui comigo do meu lado o menino GC Fala Lenado, mais uma vez eu estou jogando Super Mario Maker para vocês E antes de você começar a assistir o vídeo, já deixa o like aí e se inscreve que é para aumentar o número de inscritos para a gente ganhar bastante dinheiro Ok, GC vamos jogar uma fase hoje do Mario Maker Cara, nós vamos jogar uma fase de Mario Maker, é uma speedrun mano Speedrun? Speedrun, eu lembrando que eu sou muito péssimo de speedrun, velho É uma fase do Canadá, Luiza que fez Atendi, Luiza Caramba, GC, está a prova, meu Eu pensei que eu ia passar 10 segundos se isso ia ser o vídeo mais rápido do mundo É 10 segundos, mano, o tempo Caraca, mano, é muito pouquinho, mano Tipo, se você errar, você tem que morrer, porque senão não adianta, você morre sem passar Caramba Uh, faltou o pulo, mano 4 segundos Mano, isso aqui é muito... Mano, é muito ninja isso aqui Isso é foda, cara É muito ninja, mano Tipo, é 10 segundos de fase, tá ligado? O vídeo vai ter meia hora Aham Ai, cara, esqueci de pular, velho Lembrando que essas fases aqui, a gente vai... Que cagada Deu certo! Eu ia falar, eu ia dar uma mensagem Deu certo, cara Eu ia passar uma mensagem, que esses vídeos aí a gente está gravando de pouquinho, né, de drops É, estamos testando ainda, né, velho? Pra ver se vai dar certo futuramente aí Ok, muito obrigado por você ter assistido E não se esqueça de deixar o like e se inscrever se você não é inscrito Vídeo de Mario Maker toda semana agora pra vocês, beleza? Ok, muito obrigado, valeu, falou e... Tchau, tchau!